Salve, salve, amigos de Cuiabá. Eu sou o Digando Raimundos. Eu estou aqui para falar o seguinte. Em breve vai rolar no Malcolm Pub um evento em prol da Duda, tá? Todos pela Duda. Vamos ajudar essa garotinha linda e maravilhosa que precisa da ajuda de vocês. Estou aqui para dar o meu apoio. Fiquem ligados que logo mais vocês vão ter mais informações. É isso aí. Todos pela Duda. Tamo junto.